Música E quando que você começou efetivamente a empreender, né? O que que foi teu... Já foi a mais mu logo de cara? Como que foi o negócio? Legal. Acho que aí começando do início, né? É bem legal falar que o seguinte, eu fiz administração de empresas na FEI, né? Meus outros sócios fizeram o GV, o outro sócio é nutricionista. E muito legal falar que o seguinte, eu estava na FEI e tenho que fazer o estágio obrigatório. Então eu fui lá fazer estágio na Siemens, na Healthcare. Uma área totalmente, assim, nada a ver. E eu estava na área de vendas e equipamentos médicos custam muito caro. Eu ficava vendo os vendedores ganhando grandes comissões, aquele negócio de ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E estava como estagiário, só que eu também já gostava muito de musculação. Na academia, então eu treinava em uma academia de bairro, não tinha explodido ainda nessa época, isso era uns 15 anos atrás. 12 anos atrás, não tinha explodido esse negócio de um smart fit. Então aí, voltando uns 8, 10 anos pra trás, quando eu tinha 20 anos, aí que explodiu o que eu estava fazendo o estágio na Siemens, que explodiu esse negócio de smart fit, etc. Eu ainda treinava em uma academia de bairro. E aí, eu gostava muito disso e veio o boom dos suplementos. Vamos tomar suplemento pra ganhar massa magra, musculação, vitaminas, etc. O que eu falei? Todo homem jovem já passou por essa fase. O Rodrigo que está atrás das câmeras está nesse momento fazendo isso, entendeu? É, exatamente. Com o direito, frango com batata doce. Frango com batata doce, 5 a 6 refeições por dia. Você quer ficar, porque assim, vamos falar aqui, né? Você quer ficar com o shape legal, porque todo mundo tem aquela história de viajar pra Porto Seguro, e aquela coisa toda, né? É o jovem, né? Que quer ficar com o corpinho, né? Aquela coisa toda. Eu já gostava muito ali de treino, e aí tinha essa questão da musculação e tudo mais. E aí, eu percebi que eu gostava muito do negócio. Então, a gente tem aquele negócio de whey isolado, whey hidrolisado, whey concentrado. E na época era tudo uma novidade, e estava começando os fóruns de musculação. Um grande dia, eu estava na academia, e eu tinha um amigo que treinava comigo, que era personal. E ele já estava trabalhando numa lojinha de esquina de suplementos. O que a gente falou? Meu, eu sei de onde que a gente compra o suplemento, aquele que o cara comprava de um distribuidor no centro da cidade. O que a gente fez? Falei assim, vamos abrir um e-commerce. Eu abri com esse sócio um e-commerce de suplementos na sala da minha casa. Que massa. Para não ter custo, porque a lei já permitia, né? Você ter o e-commerce no próprio endereço de casa, você mitigava os custos fixos, você mitigava coisas que um ambiente físico vai trazer para você, como água, luz, etc. Funcionário. E eu falei, meu, nós dois tocamos. Aí eu abri essa loja de suplementos. A gente chegou a faturar por mês. Não é muito, tá, galera? Mas tipo, 30, 40 mil reais. Então, você começa a ter o primeiro contato de fluxo de caixa. Pô, porque ele está começando a você de caramba. É, em casa ainda, não tinha custos, né? Quantos anos você estava? É, 20 e 22. Então, pô, com a cidade é muita grana, né? É muita grana. Você não tem grana, eu estou indo para a balada. E aí, esse é um ponto, né? A gente trocava, pelo menos eu, né? E até depois eu fiquei sozinho na sociedade. Depois, é porque eu não queria esse negócio de balada e festa. Eu queria ganhar grana. Eu queria ser rico, pô. Eu adoro essa questão de você ter essa liberdade, né? Então, eu estava me espelhando muito no meu pai, né? E aí, o que é legal falar para você é que é o seguinte. Foi aí que um dia eu estava na academia treinando, depois de rodando a empresa uns dois anos, né? Que um amigo meu falou assim, cara, você que é ousado, assim, como você falou assim, né? Tem um amigo da minha namorada que está com um projeto na faculdade. Porque aí é como começa toda essa vaquinha. Por quê? Que era o Otto e o Neto que estavam fazendo um projeto na faculdade que ia ser a mais bom. Eu voltei da academia e mandei um e-mail para... Pesquisei, né? E mandei um e-mail para o Otto. E o Otto respondeu. Daí pra frente, Caio, eu conto em todos os lugares. A minha vida mudou. As nossas vidas mudaram. Porque estava no comecinho da empresa. Era um projeto de faculdade. Todo mundo olhava para o pote de proteína gigante e achava que era bomba. A minha mãe, com aqueles potes pretos assustadores, ela falava assim, filho, você vai tomar e você vai morrer, porque acha que é bomba. E aí, estava bem nisso. E o que os meninos tiveram de ideia que eles queriam fazer? Mostrar que o Whey não era bomba. Então a gente fez o quê? A ideia, obviamente, inicial da garrafinha foram deles. Hoje eu estou no quadro societário, a gente desenvolveu a empresa juntos. Muito legal falar isso. Mas, por exemplo, você tinha uma garrafinha com uma dose única de Whey, com a cara da vaca, que é um negócio muito mais friendly, amigável. A minha mãe olha aquilo lá e fala o quê? Ah, isso é tudo bem, filho. Só que se você for parar para pensar, o que é legal falar? Ninguém sabe, ou poucas pessoas sabem, que o primeiro ingrediente da fórmula infantil é o Whey Protein. Que é a mesma coisa que tem no pote para cavalo, assustador, que era tudo preto, de 900 gramas e tudo mais. E aí a gente trouxe essa ideia de mostrar que o Whey não era bomba.